Eu pensei pegar mais moto! Bem vindo! Por que que pega essa moto agora? Olha o capeta! Olha o capeta! Olha o capeta! Quebrou tudo da moto! Acabou com a moto! Não dá certo isso aí não! Falei para você! Caraca! Porra! Vou falar para você, olha aí o estilo do velho! Depois fala assim, o cabeça branca não manda no Brasil! Essa molecada de hoje em dia não adianta vir que não adianta ataiar! Aí o Luiz Fonseca chega, pega o trem redomão lá do fundo do caixote guardado no fundo do mambaço! Recuou bonito no estilo sucesso! Olha o bigode do velho afinado! Mula velha! Parece que tá querendo rau! Aí eu falo para você, uma vergonha para a geração! Ô gurizada! Aí não adianta não! Aí a bosta atai, ataca, pega! Morro sossega! Let's go! Fala com nós! Sai cachorro! Hehehehe! Agora com dez buds aí na sua casa agora, nesse momento! Abra o portão! Ah, atropelei o cachorro! E aí, ó, com os povos deixando o pé laxar como eu! Dica àqui a desculpa! Aaaaaaaaaaaaaaaa! Vá a merda, pô! Aí, galera, não vai sobrevoar agora, ó! Farnei aí, eu aqui, voa! Cargador! Caralho, você tá cansado! Vamos guardar o pau! Ah, tô brincando! Falei que o motor deu pau! Saninho do céu! Vá puta! Ó o maluquinho, viu? Ébrei meu, viu? Sai, Flávio! Falei isso, ó! Errou! Passada! Vou falar um trem pra vocês! A roça é bom, mas se tivesse opção de morrer queimado, nem zé de corte, que que é isso, cara? Não conto mais não, cara! Ó a botinha que estragou! Rolamento do disco de corte! Pneu furado! Camioneta estragou! Trator tá estragado! Caminhãozinho pegou ar! Rapaz do céu! E veio o André Gabriel falando assim que a roça venceu! Quem que venceu? Não dá essa roça que eu não conheço esse povo aí que venceu! Porque nós é só tristeza, cara! Eu não dou conta mais não! Puta que pariu, bicho! Não, pode abandonar! Eu vou abandonar! Mardita, a hora que eu escutei minha mãe, estuda, moleque, estuda! Se eu tivesse estudado, não tá aqui sofrendo de bar de plantadeira! Ah, bicho, eu não dou conta isso aqui, mas... Vou abandonar! Você tá louco! Cê não entende, cara! Ouvido por forças além ainda! Tão por lá, passando divisa de Los Angeles! Daqui a pouco, Beverly Hills! E México vai ser o final do compromisso, cara! Tá bom! Acertou, miserável! Ai, cê acha que cê já viu de tudo nessa vida, né, cara? Ó! Ó! Olha só! Não! Ai, que delícia! Continuação do vídeo, viu? Cê acha que cê já viu de tudo? Quando você quer colher... Mas não saio só eu! Bão! É... Caiu, né? É, essa chuva! Vou te contar! Então vamos lá de novo? Vamos lá! O senhor vai em configurações... Ajustes... Não, não é na nuvem, não! Cê precisa ir na nuvem! Aí procure o aplicativo chuva! Isso! O senhor vai desinstalar... E vai no aplicativo sol! Não tem não! Vai ter que baixar! É! Aí o senhor vai ativar... O aplicativo sol! Viu? Caraca! Porra! Acertou, miserável! Gente, falar pra vocês... Se o meu migo que tá ali de baixo não produzir por falta de água... Eu desisto! Se fodeu! E aí... Tchau! Tchau! Papá Papá Toma a maitena de água Toma a maitena de água